Música Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 886 agricultores dos municípios de Majores e Doro, em Alagoas, e Demerval Lobão, no Piauí, vão receber os benefícios do Garantia Safra relativos ao período de 2014-2015. Os pagamentos serão feitos ainda este mês. A ajuda financeira é para socorrer produtores rurais que perderam pelo menos 50% da safra por conta da seca ou excesso de chuvas de culturas como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão. E o presidente em exercício Michel Temer anunciou a liberação de recursos aos municípios. Ele se encontrou hoje com representantes do movimento municipalista nacional. A repórter Thaísa Dias traz as informações ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Renata, o presidente em exercício Michel Temer anunciou hoje pela manhã a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais em recursos para os municípios. O valor faz parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, um recurso que é transferido pela União para compor o orçamento municipal. Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Municípios e de outras 15 associações. Eles entregaram ao presidente em exercício documentos com as reivindicações dos municípios, tanto em relação aos recursos para equilibrar as contas municipais, como também pedindo o apoio do presidente em relação aos assuntos que aguardam deliberação do Congresso Nacional. Michel Temer disse que apesar do momento ser de corte de gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por conta da necessidade dos municípios. Nós vamos resolvendo pontualmente as questões do município como estamos resolvendo hoje. Convenhamos, talvez a situação econômica do país não permitisse que neste momento viéssemos a liberar aquilo que hoje está sendo liberado. Quanto é para dizer? 2 bilhões e 700. Talvez a situação econômica não permitisse isso. Mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios, é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Então, espero que o senhor saia daqui. De um lado, comemorando, e de outro lado, com a ideia de que devem continuar postulando, mas fundamentalmente divulgando estas ideias do governo central. Nós achamos que nós estamos tomando o caminho correto. A economia, como diz o ministro Meirelles, o Diogo, está se recuperando, basta ler os jornais. A ideia é renascer a esperança. É esta a ideia. É renascer a confiança. E como diz o Padilha, quando você tem esperança, ela logo gera confiança. E é exatamente o que está acontecendo no presente momento. E daqui a pouco, Michel Temer recebe também aqui no Palácio do Planalto, o governador do Amapá, Valdês Góes, e o senador também do Amapá, Davi Alcolumbre. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaísa. Bom, e logo depois da reunião com representantes de municípios, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu atletas da delegação brasileira que vão disputar os Jogos Olímpicos. Participaram integrantes das equipes de nado, atletismo, rugby, basquete, hockey sobre a grama e judô. Temer ressaltou que as Olimpíadas promovem um clima de confraternização no mundo, semelhante ao momento vivido aqui no Brasil. Cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, vocês todos, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. E o Brasil quer garantir a melhor participação de todos os tempos nessas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A expectativa é grande. É o que explica o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Nunca se investiu tanto na preparação, nunca o governo federal investiu tanto na preparação de um ciclo olímpico como agora, investido na preparação deste último ciclo olímpico, mais de um bilhão de reais. Nós já tivemos um primeiro sucesso, que foi o aumento da delegação, da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Nós saímos de uma delegação de 270 atletas em 2012, em Londres, para uma delegação de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro. E vamos ter uma, sem dúvida nenhuma, isso representará um aumento nas conquistas, nas medalhas, no sucesso da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. E o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro falou sobre o legado que os Jogos Olímpicos vão deixar para o Brasil. As instalações esportivas estão prontas, que é o local onde os atletas vão poder competir. Então, as condições dessas todas, a questão da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, que a Prefeitura do Rio fez, é um legado extraordinário. E são legados esses, como a linha 4 do metrô do governo do Estado, onde o governo federal pode ajudar também. Enfim, nós estamos deixando um legado que ele entra para a história dos Jogos como, talvez, o melhor legado que uma cidade pode aproveitar para os Jogos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde no nosso próximo Boletim de Notícias. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.